E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sou o Washington Lisboa. Se você já me conhece, já deixa o seu like galerinha, já vai comentando aí, deixando a sua opinião sobre esse título tão polêmico, onde Galã da Globo espanca sobrinho para defender mulher de abuso. De acordo com um colunista muito importante, a confusão aconteceu após um show em Duque de Caxias, todos os envolvidos foram parar no hospital. O galã global, Rodrigo Andrade, se envolveu em uma grande confusão no último final de semana. Ele que estava com sua mulher, Joyce, e o sobrinho dela, Guilherme, e o cunhado, voltavam de um show em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o colunista, Rodrigo teria se irritado com o sobrinho após ele ter acariciado os seios de sua esposa. O ato do sobrinho resultou em uma briga das grandes com o diretor a socos e pontapés. Para se ter uma ideia, Guilherme ficou tão ferido após a briga que precisou ser encaminhado para um hospital. Rodrigo contou ao colunista que seu sobrinho havia bebido muito e, por esse motivo, eles resolveram sair do show. Durante a volta para casa e ainda dentro do carro, o ator disse que o rapaz teria abusado de sua esposa. O que rendeu uma discussão e, em seguida, além de acariciar os seios de Joyce, Guilherme deu um soco na mulher do ator, que, revoltado com a situação, partiu para a briga com o rapaz. Ainda de acordo com a publicação, a briga entre o tio e o sobrinho ganhou maiores proporções no hotel, onde eles estavam hospedados. No local, o galã deu um soco em Guilherme, que caiu e cortou a cabeça. O ferimento foi tão grave que o ator, desesperado, tentou estancar o sangue. Andrade disse também que, mesmo após estar ferido, o seu sobrinho levantou todo ensanguentado e tentou agredi-lo, quando Joyce interviu e bateu ainda mais no rapaz. Ao fim de toda a confusão, todos os envolvidos foram para o Hospital Vitória, na Barra, no qual o jovem foi atendido e liberado. Rodrigo disse ao colunista que não registrou nenhum boletim de ocorrência por se tratar de uma questão familiar. O famoso também destacou a sua atitude, que deve ser considerada como legítima defesa, e acrescentou que, caso seja necessário, existem vídeos e testemunhas que podem comprovar sua versão. Já Rodrigo Andrade é conhecido por seus trabalhos na TV Globo e por arrancar suspiros na mulherada. Além do ator, ele também é modelo, cantor e compositor. Seu trabalho mais recente na telinha foi no folhetim das 18, Eta Mundo Bom, de 2016, no qual viveu um personagem chamado de Fábio. Ele também esteve em novelas como Caras e Bocas, Ciranda de Pedra, Gabriela e Amor à Vida. Em 2011, por exemplo, Andrade venceu a categoria de melhor revelação de televisão por seu trabalho na novela Insensato Coração, onde viveu o personagem Eduardo Alboim. Já em 2015, ele atuou e dirigiu o clipe Guarda-Roupa Vazio, da dupla sertaneja Edson e Hudson. Olha aí, galerinha! Você também ficou impactado com essa notícia? Quer deixar sua opinião? Pode deixar aqui na caixinha dos comentários. Agora, se você curtiu a informação, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo, galerinha, um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!